Qual é, galera? A mãe tá um. Tudo bom, gente? Vamos falar um negócio aqui rapidinho. É... O que que homem tem? Qual o problema que eles têm de postar assim? O pai tá um. Fica disser mano de pai, gente. Que coisa ridícula, né? É uma vergonha alheia quando eu vejo essas coisas. Enfim. Oi, gente. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje a gente vai testar os produtos da Boca Rosa. Será que realmente vale a pena esses produtos? Essa pessoa tão polêmica na internet, cancelada todo dia. Aí não tá cancelada mais. Enfim. Hoje a gente vai testar alguns produtos que eu tenho dela pra ver se realmente são bons. Então, vem comigo. Coloquei uma bandazinha aqui pra não ficar caindo o cabelo no rosto. Então, a primeira coisa que a gente vai testar é a base. Já tem o vídeo no canal. Foi o vídeo antes desse. Comparando a base dela e a base da Mari Maria. E a base dela... Vou dar um spoiler. É muito boa. Eu gosto muito da textura. A única coisa que é ruim é essa embalagem de pump que ela não soube fazer muito bem, sabe? Porque é difícil pra aplicar a base. Às vezes entope, às vezes não sai. Mas fora isso, gente... Eu não tenho nada aqui que ela manda essa base não, tá? É uma base que rende super, 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 super. E tem um preço muito bom. Tá na faixa de uns R$45,00. Uma cobertura muito, muito boa. Então, se você quiser saber mais, é só você ir lá no outro vídeo, assistir. Então, eu vou acelerar aqui enquanto eu aplico a base. Base aplicada, a cor que eu uso é a cor 3, que é a Francisca. Então, fica muito bonito o acabamento. Eu gosto bastante. Pra mim, essa base... Pra mim, é muito boa. Eu gosto muito. Vale a pena. Eu super indico. E agora o corretivo. O corretivo, gente, é a embalagem muito mais bonita. É fosco. Rosé. Lindo. E aqui fala que é hipoalergênico, dermatologicamente testado, máxima cobertura. Essa cor é a cor 1, jasmin, que eu comprei pra iluminar mesmo. Ele tem uma textura bem grossinha. Parece ser uma cobertura bem alta e... Olha, o aplicador dele é assim, de ladinho. Tá conseguindo enxergar. É muito bom. Eu também, particularmente, amo... Vamos tá passando pano pra boca rosa? Vamos tá passando pra boca rosa, gente. Porque... Ela é polêmica, né? Tem certos probleminhas. Mas os produtos da bichinha, assim, ela não erra. Não erra. Vou espalhar agora com a esponjinha. Olha só. Só com a base já tava bem coberta minhas olheiras. Mas com o corretivo também dá uma iluminada, sabe? Cobre, tipo, super bem. Se você quiser usar só o corretivo ou só a base também, tá show de bola. Vale... Dá super certo. Vale a pena. Como eu não tenho o... Contorno, eu vou fazer o contorno rapidinho. O pó facial. A cor que eu comprei foi a mármore. Que é a cor 1. É um pó solto. Ó. Ai, Jesus. E o pó, gente, é bem fininho. Bem fininho, ó. É muito aveludado o acabamento. Muito, muito. Fica super fininho. Nossa, é muito... Ai, gente. Perfeito. É muito bom. Eu vou fazer um bake aqui. E os produtos dela, a base como corretivo, não necessariamente você precisa selar. Porque eles são muito sequinhos, muito. Fica bem sequinho na pele. Então, você sela de acordo com a sua necessidade. Mas não é necessário selar. Porque fica com um acabamento mate muito bom. E aí, como estou? Vou dar uma barrida aqui. Olha só como fica um acabamento aveludado. Não fica aquele negócio de pó na cara, sabe? Fica bem aveludado. Muito bom, muito bom. E aí, quebrou no primeiro dia. É muito frágil. Então, toma muito cuidado, porque eu chorei, tá? Ele esfarela demais. Não sei porque o meu quebrou. Ou se esfarela assim mesmo. Tá vendo? Ó. Eu nem usei tanto. E perdi muito produto, né? E o cheiro é muito forte. Muito forte mesmo. É um cheiro de pêssego, sabe? Pra quem se incomoda, vai te incomodar muito. Porque é bem forte. É um cheiro bem forte. Eu que não ligo muito pra essas coisas. Gosto de cheirinho e tal. Acho... Eu fico incomodada. Brilha muito. É muito bonito. Só que tem essa questão de ser frágil e do cheiro. E eu já vi muita gente reclamar de ter quebrado deles também. Vou diminuir a luz. Ó. É um glow bem bonito, sabe? Não fica aquele... Parece que vem de dentro de você, sabe? Essa luz. Maravilhoso. Enfim, voltando ao assunto que a pessoa não consegue concluir o assunto. Eu, particularmente, não gosto do cheiro. Eu acho cheiro muito forte. Quando você passa no rosto, você fica sentindo esse cheiro, sabe? E frágil. Muita gente reclamou que o do pessoal também quebrou. Muito fácil. Então, tem esses poréns. Mas é um iluminador bonito. Não é um negócio, assim, surreal. Mas eu acho muito bonito. Pra mim, vale a pena. Tá? Eu acho que vale a pena. E agora, a paletinha de sombras de boca rosa. Vou fazer o sorte aqui pra vocês. Ó, tô passando uma vez só. Olha como é pigmentada esse troninho. Vou fazer aqui. Olha. É bem pigmentada. O rosinha. E o preto. Tô conseguindo ver. E tem uma cor que é cintilante também. Que é essa daqui. Ó, é um brilho bem bonito. Essa paleta aqui tem um cheirinho também. Mas não é nada tão forte igual o do iluminador. Essas cores são cores quentes. É uma paletinha bem coringa, sabe? A minha tá bem suja. Que eu uso bastante. Esse preto aqui também salva muito. Porque dá pra você diferenciar usando esse preto. E, assim, pra mim... Eu gosto muito dela. Fácil de levar. Pequenininha, compacta. Mas, assim, a embalagem não é... Luxuosa, nem nada disso, sabe? É uma embalagenzinha normal. As sombras não têm nem nome. Nem nada. Então, vamos ao que interessa. Fazer um molho com essa paleta de sonho. Então, eu vou primeiro... Usar o corretivo na pálpebra. Que vocês já sabem, né? Usar aqui. Tá bom? Eu vou começar, então, com esse tonzinho aqui. De laranja. É a primeira cor da paleta. Primeira deposita. Vou fazer um molho bem basiquinho, tá, gente? Não vou fazer nada de muito exagerado, não. Não se... Imporre. Aí, agora eu venho com esse marrom aqui, mais escuro. Vem com o pincel sujo de corretivo, pra dar uma limpadinha. E vou usar esse tom cintilante aqui. Pra dar uma iluminadinha. Gente, olha. Não esfarela. É uma sombra que não fica esfarelenta. Pigmenta, tipo, super bem. Tá? Então, pra uma sombra pigmentada, assim, e não esfarela, é, tipo, muito bom. Vou passar o... Um rímel. Que, no caso, eu não tenho na boca rosa. Eu acho o rímel dela bem caro, tá, gente? Agora vamos de lip tint. Olha o lip tint. É, a embalagem é super fofinha, né? E esse lip tint, gente, dá uma vontade de comer, que vocês não têm ideia. Tem um cheirinho e um gostinho muito bom. Mas... Eu não acho que o lip tint dela é muito bom. Não pigmenta tanto. Que nem outras marcas. E o aplicador dele, ó, é igual o aplicador do corretivo. Tem também. E vem esse gloss dela, que é o Bridge. Gente, isso daqui tem um cheirinho de chiclete muito bom. É, cara, é muito chiclete. Muito. Não tô saindo. E esse foi o resultado da make com boca rosa, beauty. É... Eu gosto muito dos produtos dela, de todos os produtos. Só tem aqueles pontos que eu falei pra vocês. O lip tint não pigmenta tanto. Fica um tomzinho, assim, bem natural. É... O iluminador é super frágil. A palheta de sombra não é frágil igual o iluminador, não. O iluminador é muito frágil. Muito frágil. O quebra é fácil. O plé de sombra é pigmentada. O pó é muito bom. É... Base excelente. Os preços são bem acessíveis de tudo. Então, eu acho que os produtos dela, resumindo assim, valem super a pena comprar. Tá bom? Deixa um like e se inscreve no canal. Um beijo.